Eu só sei que a gente tem que pegar os objetivos laterais lá, faz muito tempo que eu não faço isso aqui, véi. Eu fiz a normal, essa aqui eu nunca fiz não, mãe. Ah, mãe, não muda muita coisa não, na verdade os bichos ficam mais tarados no C. Ó, rapaz, tem clipinho, nós chegando, batendo os muminos. Mentira, esse aqui eu não fiz não, cara, eu fiz outro, Jordan. Mê, esse aqui eu nunca fiz não. Eu fiz a normal pela costa negra, não fiz a heróica não, isso foi o anti-heróico. Eu não fiz nem a normal pela costa negra, parceiro. Só bate. É, os bichos apareceu na frente. Só falta naqueles carros lá na fronte. Batei no healerzinho aqui. A pessoa ainda tá na tela de load, que já tá na pancada. Caralho, o povo tá quebrando já, mano. É, é, é. Pensando até em dar uma reduzida na qualidade do shape. Tem SSD não, queima. Tem não, mano, vou instalar ainda. Tem SSD no lote. Nossa, esse SSDzinho salva a vida, viu. Tem um M2 aqui, o bagulho vai ficar doido, mano. Mano, eu só tô vendo devastação procando e eu lembro que eu tô com o guerreiro, mas o guerreiro nem tem corrupção ainda. Tem. É, o guerreiro não fala, puta que pariu, mano. Cadê meu pala batendo 140k nesses bichos? É difícil se acostumar com um bonequinho. Na verdade, guerreiro, paladino e DK, DH e tudo é a mesma parada, né, moleque? É melee, você tem que fazer umas tretas lá e descer pancada. Então, agora... O pessoal que muda mesmo de guerreiro pra paladino é a mobilidade só. É, nossa, a mobilidade do guerreiro é absurda, mano. Um é mais móvel, o outro é mais resistente. Não fala. Não fala. É. O paladino tem as bolhas dele, os Lay on Hands, os... Mas a cura do FURIA é... Bonita de se ver. Não é mítica, tá ligado? Dá pra sustentar muito, velho. Imagina aquele short com efeito pra segurar, né, o bagulho todo. Não tem jeito, não. Mas assim... Vou baixar um pouquinho o chão. Tira pra cá pro guerreiro lá que tava jogando com a gente, mano. O cara jogou muito, velho. O tanque lá, né? É. Não, ele... O cara tava absurdamente no... O bagulhetinho... Agora eu acho que eu baixei demais. O leve não terá de vocês. Tinha uns 20. Vai embora ou ser obrigada a acabar com você. Ô, Jordan, se eu tiver fazendo alguma merda aqui, você dá a cal porque, mano... O cara... Até agora é só bater só. Tem embora? Vai aparecer um mini boys aí e só... Entendi. Cara, apareceu já. É isso aqui, né? Porque a vida dele não tá baixando. Não, eu nem sei onde é que vocês estão, pra falar a verdade. Ô, campinho. Aperta o mapa. Você já pulou aí do barco? No barco? Já. Taca a porra, não. Ah, cês tão ali atrás. Agora eu sei. Fiz nesse no barco ainda. Tá no barco. Já ficava aí. Já ficava aí de... Capitão Will. Fiz nesse no barco ainda. Eu tinha virado timoneiro, mano. Caralho, mano. O Jordan também não perdoa. Nem pensa muito, pô. Mas notebook... É notebook, né, mano? Que cê tá jogando. Notebook... Mesmo sendo note gamer, velho. Ele ainda perde desempenho. Não tem como botar pra... Perde, mano. Pra botar... Cê pega um notebook com a mesma configuração de um PC gamer. E o notebook vai perder desempenho, mano. Agora se eu fizer um negócio pra vocês. Meu PC não tem placa de igreja. Mê... Como que não, Jordan? Não tem, mano. Não tem. Se eu tivesse... Se eu tivesse montado um PC com o valor do note aqui, velho. Hoje em dia a gente consegue comprar PC... Por exemplo, vocês... Eu... Eu queria montar o meu, né? Fogo no cu. Gastei 10k pra poder montar. Se eu tivesse falado... Ah, vou comprar um PC da hora só pra eu poder jogar. Eu teria... Se eu não precisasse gravar, né? Fazer stream, essas coisas. E eu montasse um PC pra mim, velho. Ou, 3 conto, cara. 3 conto é um PC pra você jogar WoW de boa. Você compra pronto. Fica sossegado por bastante tempo. Já consegue jogar Minecraft Dungeon. Lindamente. Mano, o Minecraft é um joguinho que tá pesado, né, bicho? Ó, o Minecraft tá, né? Os caras tão dando... Pô, e o Dungeon é uma delicinha de jogar, mano. Minecraft Dungeon... Se eu olhar as gameplay dos caras, eu gostei, não. Mano... Acho que parecia ser fácil. Não, mas, velho... Você tem que ver o... É que eu não tô no late game ainda, mas se você entrar no late game do joguinho, você vai ver que da hora. Eu vi uns vídeos do Jukes jogando lá e eu... Confesso que fiquei empolgado. O Jukes tá muito resenha na live dele. Aí, farpou. Preciso chegar mais perto. Pra jogar... Aí os caras falam, mas se eu botar uma placa de vídeo fudida vai dar certo, mano? Tanto que você consegue jogar sem placa de vídeo, né, Jordan? Se você tiver um processador... E uma memorinha da hora, velho, já era. Eu tenho 16 de memória. Aí eu botei o O no SSD. Certo. Tem um i7. Cara, e SSD... Mano, SSD é como se você tivesse botado uma plaquinha mesmo. É muito violento. Na hora que você botar, você vai ver que é... Agora, raid eu não consigo fazer. Você não consegue fazer raid? É, depois... Com a minha coroa ou... Oi? Vou trocar uma ideia depois com a minha coroa, que ela tem um cartão de crédito aí que faz 3k de limite, tá ligado? Ô, louco. Fala pra fazer um vale pra nós, irmão. Aí, ó. Dá um suporte na live... Que esse cara... Não uns bagulho aí. Zueira, pô. Brincando. Mas é isso aí, velho. Isso aí. Importante. Os gráficos das raids já é mais puxado, gente. Já é mais... Bem feito. Ô, mano. Falar pra você que... Se eu botar a resolução no máximo lá na... Na coisa... Gravando. Lá em Nayalota. Tu não joga, não. MÉ! O... Tem umas partes lá, velho. Que vem um Zad. Que, pelo amor de Deus, o Zad puxa todo o processamento. O Nizote mesmo, as skills dele é muito... É muito... Chamativo. E olha o tempo brilhando ali entre os três primeiros. Agora você me humilha, né? Eu não tô nem apare... Ah! Eu tô aparecendo. Foda-se. Estou em sexta. Uh! Estou aparecendo... Com meus incríveis 27k de dano. Tá, puto. Tá... Tá bem. Guerreirinho tá quanto? 4-4-6? Não tem essência? Não tem nada? Tudo grau 1? Então... Eu vou dar uma mexidinha no lock depois. Ou... Eu tô pensando ainda qual char que eu vou usar dos char secundários. Tá ligado? De out. Ô, Jordan. Seu... Seu mage tá tudo grau 3? As essências dele? Corrupção pra caralho? Não. Tá... Tudo fulido. É que é out, né, mano? É. A capa dele tá no 11... 10 ou 11 que você falou? 10. É muita coisa pra correr atrás, velho. Tipo... Nessa expansão... É difícil você conseguir jogar com mais de... Um personagem pra quem tem pouco tempo. Dois pra quem consegue dar uma brincadinha a mais ali. Tentar mais que isso, não. Ah, agora você queria jogar com 3, 4 personagens igual eram os tempos... No Pandaria, fi. No Pandaria era... 10 personagens formando capa. Se eles adiantassem pelo menos aquela linha de quest pra pegar a capa e ainda fazer. Nossa, velho. Olha aqui. A hora que você tem que ir o Doom a primeira vez e ir em Pandaria pra você poder formar a capa, dá vontade de chorar, né, velho. Dá vontade de enfiar o dedo no cu e rasgar, velho. O Pandaria é muito forte quando você não tem a capa. Nossa, velho. E você não tem e-level. Você chega lá meio cagado. Que o e-level que você pode pegar é aquele e-level das pérolas lá, né. Tá louco. Você... Upou o personagem pro 120, você tá na merda. Aí o que você tem que fazer? Você vai lá pegar o main seu, vai pegar as pérolas de Najatar e pegar o item level 385. E aí você tem que começar a ficar fazendo um World Quest. Depois da World Quest pra você poder pegar... Pra ir dropar uns itens. Se você tiver amigo, os caras vão conseguir te levar em umas pedrinhas 2, 3. Se você pagar, né, os caras te levam numa pedra 20. Mas é foda, velho. É foda. Você tem que... Nossa, a próxima... Tô louco na próxima expansão, velho. Na moral, aquela torre de Torgast lá já... Graças a Deus eu tô solteiro. Pra poder ficar... Chegar do serviço louco no Zinho. Fazer todo de Torgast. Vai ser bom. Você para pra pensar o que não faz sentido. Porque... Você enjoa de um personagem, você quer testar uma nova classe. E é chato de jogar. Porque você tem que fazer... É, porque você tem que fazer tudo que você fez... De novo. Acabou. É, mas... No... No Shadowland já tem... Os caras já falaram que vão melhorar isso? Eles tão falando que vai ser mais alt-friendly, né? Foi. Ó, tem que vir aqui pra mina. Atrás de você também. Peraí, deixa eu pegar uma missão aqui. A mina. Tô seguindo um Warlock aqui, é você? Onde é que tá as missões aqui que eu não tô vendo porra de missão nenhuma no motor. Ah, eu peguei uma missãozinha ali. Tem um... Um... Baú aqui. Só tenho. Era nesse baú aqui mesmo. Não tá tendo missão aqui pra mim. Mina Losmenta. Tô indo aí na mininha. Ó, esse baú aí é o baú que você coloca os bagulho e campan. Não é? É igual na outra lá. Eu tenho que... Que nem ser aprovada nesses bichos. Tô descendo a porrada. Fudeu. 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 Tá bom. Pega a bandeira da mina. Já era. Aí, deixa eu correr. Aí, agrei mais. Aí, era só pra ter corrido. Galera, trouxe companhia. Vai ter ruim. Na real, eu trouxe mais bichos pra bater em área pra poder mostrar mais DPS. Tá certo. Aí, ó. Tô em seguro aqui no meu. Pelas minhas contas. Eu detei os adulterados. Agora o campo não passou, hein? O que é? Aí não, hein? Não sei não, não. Pra mim, aqui eu ainda tô embaixo. O da hora do guerreiro é que ele não para de bater, velho. Ele não para. Ele fala, ah, foda-se. Vou ficar aqui dando umas pancadas aos caras. Tranquilidade. Protejam o lugar para manter nosso domínio sem passar. É muita humilhação o Frost bater mais do que o D5. Não é só feito pra 10 vezes. Mas é que o Frost mudou muito nesses últimos patch? Não, porque faz muito tempo que eu não jogo de mage. Não, mudou muito. Não? Agora sim a devastação procurando porque é direito. Nossa, devastação é a coisa mais gostosa. Mano, é uma coisa que tinha que acabar. Corrupção. Na moral, quem tem bate pra caralho e quem não tem... Não faz nada. Tô esperando só aparecer na loja as boas pra mexer. Eu tô com 26k dele. Então, né? Aí os cara pega e... Beleza, vamos pôr pra vender. Mas pra farmar, você tem que gastar sua vida farmando os eco pra você poder fazer o negócio. Pior que não, mano. Você quer farmar de boa, rapidinho, isso daí? Fica aí no Pedra Baixa. Farma pra caramba. Pedra Baixa, visão, farmar pra caralho. Pode parecer que não, mas farm. Forma que nem um cão, velho, isso daí. Ah, então tá bom. Deixa eu ver quanto que eu tô no Guerreiro. Guerreiro eu acho que eu tô com 4k. 4k e 500 aí, ó. Já tá bom. Será que eu tô te falando isso? A gente ficou fazendo a capa lá, mano. Eu peguei muita... Ah, mas na capa... Mas a capa é... Evento do bagulho de corrupção, né? Então, dá mais teoricamente. Peguei muito eco lá. Peguei... Peguei as essências, tá? Peguei os negocinhos pra fazer essência, dipolar, tudo mais, velho. Pretty good farm so far, então? Nossa, olha a devastação vindo gostoso nos meninos. Agora, se eu não me engano, a devastação, ela teve um... É 10%, é 10% dos seus pontos de vida. A minha ela tem que bater porque, velho, não tem jeito não. A minha é a nível 3, né? Se não bater essa praga eu... Mas, mano, uma coisa que eu não entendi... Como que tem... Tem level a corrupção, velho? É quanto ela... Quanto mais ela custa, mais é o level dela, é isso? Exatamente. Claro. Quanto mais alto o nível da corrupção, mais o item tem que bater. Por exemplo, a minha... A minha dá 70, né? Corrupção. A minha dá 75 de corrupção. Caralho, a minha dá 50 só, ué? Que eu comprei na loja. A sua é da sua, né? Exatamente. A sua é nível 2. Eu tava todo feliz lá, falando... Nossa, minha corrupção agora é sinistra! Aí fui ver... Não, mas... É sinistra, mano. É forte pra caralho, porra. Aí junta com aquelas bagulho de bater em área lá do... Proca Tempestade Divina que nem louco. Não, aí se bate a Tempestade procando que nem louco. Proca ainda... Proca Devastação. Agora sabem que ela deve dar. Ela deve... Baseado no que vocês falaram aí, né? Eu acho que em tanque... Em tanque, é. Não, a galera fala que é em tanque, mesmo. É em tanque. Mas... Porque ela dá ruim, baseado na vida. Sim, é 10% da vida. A Devastação, ela é boa pra tanque. A mina que tava jogando com a gente de tanque no core lá, ela tava com 980k de life, velho. Imagina bater 90k em cada bicho que ela... Tiver ao lado dela, mano. E pegar Devastação. Caralho, além de tankar, topo DPS. Não, topa o DPS, literalmente, velho. Ela topa o DPS. Ela topa o DPS, mano. Ela topa facinho. Tá lá de boa. Tô perdido aqui, Jordan. Pô, era é, velho. O... O Hully de vez em quando fica... Fica bugado comigo. Pô, Kempa, tá de tanque, tá batendo mais do que... É, mano. Tem hora que o Kempa tá lá do nada, tá tranquilo. Tá ligado aquele meme? Ninguém. É... Exatamente ninguém. Aí quando vê o DPS do Kempa lá na lua. Caralho, o que que aconteceu aqui nesse negócio? Saudades da época que o tank era o... Nem aparecia no negócio. O healer batia mais que o tank. Na hora que tu vê meu DPS subir assim, exorbitante, mano. Ah, damos certeza. Brocou... Brocou minha devastação. E... Eu também dei minha Anima da Morte. Bora pular daqui. Da Aurezinho. Isso. O que que o Anima da Morte faz, Kempa? Que eu não sei ainda. O Anima... O Rully... Ele é uma skill que bate em área. E... Ele... É tipo uma explosão em área? É tipo uma explosão. Dá dano baseado na armadura que cê tem? Dá dano baseado no meu ponto de vida. Ah, tá. Caralho. Tipo uma devastação. Eu tô com o Manu Guerreiro aqui que ele dá dano... Deixa eu até ver. Exato. Tipo devastação. Aqui, ó. Aqui eu tô. Ganha pele obsidiana aumentando 5% de sua armadura em combate. Explode em uma destruição obsidiana a cada 30 segundos causando dano de sombra equivalente a 700% de sua armadura e todos os inimigos em um range de 20 metros. Essa aqui dá bastante. Oi? Eu vou te falar agora o que que o Anima faz. A ver no meu machado? Eu tô usando. Vamos lá. Acho que é pra ter um pouquinho da armadura. Se liga, colegas. O Anima da vida e morte. Usa sua própria vitalidade para calcinar os inimigos causando dano de fogo equivalente a 10% dos seus pontos máximos de vida e todos os inimigos próximos a você recupera 5% do seu máximo ponto de vida para cada inimigo atingido até 25% do seu máximo ponto de vida. Ou seja, é muito boa. eu faço o que? Eu faço o que? Eu dou ira vingativa e bato o Anima. Agora defendo lá a outra ponta que vai ter um ataque. Peraí, só mata esse boneco aqui. Aí, imagina. Imagina, meu irmão. Tô fazendo tudo isso. Troca tua devastação, tuas skills em área. Troca tudo. Aí os caras ficam, os caras bugam. Eles falam, o que que tá acontecendo com o meu dano? O foda, o que é triste. Tipo, o dano vai lá na lua. Beleza, a gente rebenta, limpa, dá o clear e faz uns caras equados. Mas aí você fica naquela. Mano, meu boneco não tá forte assim. Não é meu boneco. É um proc, ligado? Se proc eu dou dano. Se não proc eu não dou nada. Então, mas assim, eu ainda tô meio feliz quando isso acontece. Por quê? Porque eu não tô jogando com foco em... Ah, não, não, não. Mas isso não tira merecimento do que você tá fazendo, tá ligado? Você farmou pra ter esse... Tá ligado? Você dropou, você deu sorte. Tipo, ou você juntou dinheiro, comprou a sua corrupção. Não importa. Você jogou com o boneco pra caralho pra você ter a chance de dropar. E isso que dá dano pra caralho. Então, não deixa de ser mérito seu. Mas é um bagulho que, tipo, beleza. É um bagulho isolado. É. Não, beleza. Bati aqui. Mas aí é uma coisa que você não pode contar, tá ligado? Às vezes você tá no... Caralho, esse negócio tá perdendo aqui. No PVP também... Tá ligado. No PVP também tinha que procar mais e ganhar. Certeza. Não é isso, Jordan? Você que é o mestre do PVP? Quer ver, bom é porrilha. Que do nada eu tomo um susto com um dano que entra do nada. Tem aquele... Tem um bagulho que eu vi na live do Jiraya lá. Que é uma corrupção que sai uns espinhos no pé do cara, velho. Dá muito dano. É. Não é uma corrupção, não. É um trinket. É um trinket? Mano, aquilo lá diz bundos, maluco. Acho que o guerreiro eu uso também. Nossa, eu vou... Mas também... Aí é a luta. Nossa, até eu colocar esse guerreirinho lá... Não sei, talvez. A possibilidade. O ruim é que o meu eu é baixo, né, velho? Aí eu não consigo... Não tenho a oportunidade de ser pulgado. Começa a pulgar, mano. Começa a pulgar. Mas não pulga. Os caras do notch me aceitam. Os caras não me amam. É isso aqui que eu vou mandar no grupo. Vou começar a botar assim... Galera, sou youtuber. Preciso gravar. Me chama. Tá ligado? Os caras aceitam, mano. Eu preciso gravar. Me chama, amigo. Maneiro. É isso aí que eu mandei. No grupo? Isso. Pera, qual grupo você mandou? Não, mandei. A gente, né? No Whats, no Whats, né? Não, no chat doou. No chat doou, mano. É, não pode ser dominado, meu brother. Meu louco. Segmento de Dresch e Gaff com torcido. Deck, não sei o que. Segmento de... Ah, isso aqui é o Trinket. Causa uma erupção... Ah, da hora, velho. Causa uma erupção de Spins abomináveis que atingem todos os inimigos próximos e causam 92K de dano físico. 1 minuto e 20... 1 minuto e 20 segundos de recarga só. 92K, velho. Ah, o cara comba com esse Trinket. É o que os caras estão vendo, perfeito. Soma aí. 95K. É. 95K e quanto? Outro Trinket, ô, Hooligans. Que... Que faz combo legal esses dois aqui, ó, do Reden. Cara, eu tenho que aprender a fazer os combos de Trinket aí, porque... O que que eu tô usando no Paladino? Eu tô usando aquele Trinket que proca aceleração. Uhum. E não mais nada. Não, o Trinket que a gente tá do Raphion é bom, pô, pra gente. Ah, o do Raphion. Mas tem melhores. É, não. Mas tem hora que o Paladino eu sinto que ele fica... Tipo, ele tá batendo pra caralho. Loucamente. Ah, sou Paladino. Tô arregaçando. Aí, do nada, eu sinto que ele tá lá. Uhum. Batendo com a espada. Tá ligado? Do nada. Aí, depois do nada, proca aceleração. Começa a procar os bagulho. Começa a bater. Não. Quando proca a Vingança, aí é bom pra caralho. Porque aí, tipo... Aí, dá muito, muita aceleração, velho. Dois, trinket. Não dá 95k. Chama um megaciclo. Ó, megaciclo. Isso aqui é da hora, hein. Coisa de academia. Para atropelar o alvo e explodir causando 49 mil dano físico a vítima e dano de fogo a todos os inimigos próximos. Aí, com os dois. Dá 150k de uma, velho. Do nada, assim. E o Healer fica lá. Carassão. O Healer fica lá. Que? Que que tá acontecendo? Chama a minha mãe. Eu tô dando uma desfila... Ih, tá tendo um ataque aqui, galera. Que que é isso aqui? Orlok, tanca pra nós com o pet que eu bato ali. É pra nós bater nesses bichos. Kepa, bate lá que eu vou atrás, Kepa. Eu acredito no seu poder de devastação. Cara, eu vou usar a minha Iris nível 3 aqui, nível 2, não sei. Vamos ver se dá um daninho. Relativamente... Ficou os bichos pro lado. Ficou 1 na frente da Iris. Isso aqui que a gente tá defendendo, no caso, é um ataque que tá tendo essa... Posta partida aqui, né. Isso. Literalmente o nome da do... Eita, porra. Virei... Virei fezes aqui. É, eu tô quase virando também. Viste tão forte, hein. Pô, os malucos já tão matando o boss lá. Vamo pro boss. Sei lá, onde é que os malucos tão? Não, eu tô filmando. Eu quero filmar o boss. Vamo pra lá. Tô filmando em DVD aqui. Vamo voltar comigo. Vocês vão ver o que é o wipe no último boss, né. Será que... Por quê? Porque não fez as... Não, porque ele é ridículo, né. O último boss. Ele é ridículo. Mano, você zoeira a primeira vez. Isso aqui lançou de pouco tempo, não? Não. Desde o primeiro pet do PFA. Caralho, velho. O que que eu tava fazendo da minha vida que eu não joguei isso aqui? Tô indo pra lá, pra treta. Maneiro, né, Rui? Pô, é legal, cara. Pô, cenário bonito pra caramba. Tipo... Ó, os caras tão dando uma volta. Por que eles tão voltando todo mundo? É porque tem esses ataques. Tá vendo essas bolinhas? Azul. Quer dizer que é um exército da Aliança que tá atacando aquele negócio. Aí se você não for defender eles, domina lá de novo. Entendi, então. Let's defend that, bro. Vai, 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 vai. Entendi, eu. O bicho, o bicho. Corcitado! Let's go, guerreirinho! Let's go! Show me sua poder. Tá bom. Eu e o bicho. O bicho e eu. Agora. Corcitado. Mítico pra caramba. Para de dar espadada. Tome. E a vida do bicho não desce. Eu tô me sentindo... Tô me sentindo lixo, meu irmão. Como é que chama aquele meme, tá ligado? Sou... Sou ouvido. O Zão Paulo. É. Cara... Hoje eu acordei e já fui derrotado, sei quantas vezes. Nem acordei e já fui derrotado. E quando tem um vídeo que ele lavra a geladeira, ele fala que é geladeira, vazia, só tem lubes. Ou o ambiente perfeito com a fotossíntese. Ah, velho. Pecado, mano. Pecado. Olha que da hora, os casinhas. Falar com o baú aqui. A baú. Acabou. Mano, cadê o último baú? Agora é só defender os dois que estão mais perto ali, e depois... Cara, pegando... Nossa, velho. É 450 ou 460 que vai vir? 450, né? 60. Meu amigo! Vai dar um pump! Aí quando eu ver, vem um... Eu não tenho nada com a 460, né? O cara podia vir, tipo, um trinket. Que isso high laser aqui. Mano, tem uma quest aqui. Tô atacando aqui! Pô, usar a Iris. Catalizadora. Tem que matar... Tem que matar essas duas árvores gigantes aí pra... liberar o próximo. Demorou não. Tô aqui... Tô mostrando aqui em linha aqui. Fazer valer o item, né? Fazer um... Um cento... Um cento e cinquenta e cinco milhão de vida. Não dá nem pra pensar, né? Dá um hit. Dá um hit e sai correndo. Aí, ó. Minha bagulho procurou aqui agora. Pronto. Liberamos um order aqui. Tá vindo um... Tem um raro aqui, ó. Espinalume. Os caras já tão lá. Sangue nos olhos. Os caras querem o item. Passei com o meu guerreirinho. Vai ficar, ó. Um mel na chupetinha. Eu fiz uma 8 com ele. Vai lá pra você. Bati 40k. Não... Tá zoado. Tá mais ou menos. Eu vou lá no boss, velho. O boss tá vindo lá. Eu ia defender, mas... Mano, e esses bichão aqui na... Nós não vamos conseguir passar, não? Sem puxar eles? Não vai ter até aqui. Ah, isso aqui. Esses bichão aí é como se fosse aquela... Aquela torre, né? Do outro invasão lá. Não sei se tu já jogou o Aircraft 3, né? Tem uma torre igualzinho. Acho que tá aqui. Sim, sim. Não desse novo agora. Eu joguei o... O que é... É o antigão. Aí, Iris. Mostra que tu veio. E outra, nessa expansão também é muita coisinha, tá ligado? É coração que você tem que estar forte. É... Essência que você tem que fazer missão de tudo quanto é lugar pra você poder bater. É... Corrupção que você tem que dar a sorte de dropar. Tá ligado? Pra você ter um boneco forte, você tem que ser bom em todas essas áreas. Fora as coisas que já tinha desde sempre. Encantamento... É... Nossa, velho. É... Tem que saber os encantamentos até agora. Eu não sei o quê. Porque tá dando a luz aí no... Colocando os meninos. Ah, mano. Tô te ensinando. Me ensinaram, velho. Essa expansão, mano... Tá meio... Meio tipo... Vamos seguir no fluxo. Na próxima, cara. Eu vou jogar todo dia. Cinco horas por dia. Depois... Tá ligado? Aprender tudo. Fazer uns cinco pactos. Começar a tor... Queria falar... A experiência que eu tenho. É que dinjô, né? Eu só conhecia. Nem te conhecia. Só assistia teus vídeos no Legion. Tu falou a mesma coisa. O Jordan... Não, fala nada não. E aí, Orixá? Deixa... Deixa eu... E aí, meu mano? De boa, mano? Deixa... Deixa nós aqui, tranquilo. Orixá, aquela pedra ontem, mano... Por quatro segundos falaram pra cê? A... A... A Bruna me contou, mano. Iiii... Mas disseram que vocês completaram, mano. Não, deu pra completar. Quatro segundos, velho. Completamos por pouco. Eu achava... Eu achava que eu ia perder, assim... Eu perdi um baú de chão na TV. Sempre contou... Pra... Pra... Mítica mais semanal pra mim, no caso. Uai, perfeito. Então... Então maravilhoso. Ninguém perdeu nada. A gente conseguiu fazer no tempo. Você conseguiu pegar o baú. Mas aqueles... Aqueles caras que estavam jogando com a gente lá ontem... Os caras é muito bruto, velho. Que que é aquele tanque lá? Cara... E... A Bruna tava falando que é out ainda dos meninos? É, nem vê o main, né? Nossa, o main é tipo... Cilind... Vai, essa parte aqui tá até dando umas lagadinhas. Ó o bonde. Aqui também não trava pra você não, Jordan? Sem placa de vídeo, mano? Tá bom, mano. Por isso que você joga de ranged, né? Sem vergonha. Tá afinal tem um rogue, pô. Um rogue para. Um rogue para. Ah, é mesmo. Você tem um roguezinho. Cara, queria saber jogar de rogue. Mas não... Não trava assim pra não poder jogar, tem coisa? Oi? Só... Não trava assim de eu não conseguir jogar. Só é um travadinho e outro. É porque também deixo tudo nos gráficos aí, né? Aham. Se não volta aí, eu nem me mexia. Entendi. O roguezinho é da hora, mas, mano, eu não consegui acostumar, velho. Tá ligado? Tipo, eu achei essas skills estranhos. Tipo, nada contra rogue. Rogue é da hora pra caralho. Os caras me rebentam no pvp. Mas, mano, é outro nível de gameplay, velho. Agora tem umas coisas que me atrapalham jogar no gráfico. Tem skills que a gente não vê. Aham. Essas skills aparecem no chão. Não dá pra ver? Mas tá no gráfico. Ela é invisível. Ela não aparece. Ah, não. Jordan, vou jogar igual você joga aqui, cara. Parceria. Esse meteoro de fogo meu aqui. Tô no 1 agora o gráfico aqui, velho. Vamos ver se... Tem esse meteoro de fogo. Não aparece nada a área dele. Ele só cai. Ó, a devastação tá aparecendo, mano. Mas a questão de... O FPS já deve ter dado uma subida linda aqui, cara. Onde é que eu vejo o FPS? O FPS. Tá ali na interrogaçãozinha, mano. Isso. Naquele... O barrinho ali. O que eu tô... O que eu tô... O que eu tô... O que eu tô batendo? O que eu tô batendo? O bicho que bate. O que eu tô batendo? Esse é o QPS. É. Aqui, ó. Você põe o mouse do... O QPS. O meu tá dando... 29 só. Deixa eu ver quanto que tá o meu aqui. Eu tô gráfico no 1 agora. QPS. O meu tá mostrando ME. QPS. 57. É que eu fixei. Deixa eu soltar o bagulho aqui pra ver quanto que fica. Desativei. É porque minha fonte tem COIUI nesse pira. Aí, se eu... Deixo desativado o bagulho de... De fixar o FPS, fica fazendo um barulho que parece que vai queimar o negócio. Tá louco. É, olha lá, ó. Eu... Aqui tá 70 FPS pra mim. No gráfico 1. Aí eu fixo pra poder... 70, caiu pra 64. Olha, ficou... Ficou uma merda, véi. Sem fixar. Não deixem nada vivo. No mesmo lugar. É, eu vou mostrar aí. Oi? E bora vai, pá. Agora é a última vez. Ah, não. Bora. Vou botar o gráfico aqui pra galera ver, ó. A luta bonita. Puta, mudou tudo os móveis, véi. Aqui, sei lá. Qualidade da sombra. Eita, morri pra um bicho aqui. Nada, Verson. Ah, mandou. Vou botar lá atrás. E que glória. Eu aposto com vocês que vai ser 4 wipe pra matar esse bicho. 4 wipe? Vamo lá, Jordan. Eu aposto que vai ser 3 wipe e 1 chorinho. Eita, o que? Pra dar mais, dá menos. Eu acho que vou ter pelo menos 5 wipe aqui, né? 5 wipe? Meu Deus, velho. E se não é matar de primeira? Matar de primeira é lucro. Quando ele fizer a mecânica dele que ninguém consegue fazer. Eu vou montar nesse bugger isso aqui e vambora. Falou. Açoe a árvore queimadona lá no fundo. Que da hora, velho. Mano, a treta já tá... Como ali? Pegaçando. Já foi 2. Qual que é a mecânica dele, Jordan? Oi? Qual que é a mecânica? Tá vendo esses fantasmas? Fantasma. Transparente. Não. Essas almas transparentes que estão pelo mapa andando aleatório. Beleza. Ela é só isso, a mecânica. Que que tem que fazer? Ficar perto dela. Só isso. Se tocar, né? Você morre. Ihhh. Aí daqui a pouco vai ter várias. Aí vai ficar mais difícil. Meu amigo. É as almas da galera que morrem queimadas, né? Os caras tão putos. Eu não sei. Agora eu não sei. Tanta devastação trocando aqui, velho. Ai, eu vou seguir junto o tanque. Se o tanque... Nossa senhora! Meu Deus. Vai pomo. Vai pomo. Vai pomo pra caralho. Vai pomo demais. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Bloquei. Ai, estou morto. Ai, estou morto. Ai, deve. Enquanto o outro nasce e volta aqui. Porque se não... Ah, entendi. Vou lá então. Caraca, velho. Eu tentei dar o drible ali do Ronaldinho. Tentei pular, mas não... Eu podia ter usado o bagulho de refletir o dano, né, velho. Ninguém faz a mecânica. Eu preciso fazer essa mecânica. Nossa. A mecânica é que aparece um item no meio da sala. Só que é difícil de ver por causa da bagunça. Ah, e aí? E o cara consegue limpar um espacinho das armas ali pra todo mundo ficar. Entendeu? Entendi. É tipo aquele boss que a gente mata lá em Nayalota que tem que... Espeitos. Tem que fixar os bagulho, né? É o... É o... Terceiro boss lá. Esqueci o lado. Que aí dá enraizamento, né? Isso. Olha só a galera aí no dia. Tá legal. Assim, como é que eu volto pro barco sendo que eu tô em alma? Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Meu, meu amigo. Tem que reviver aqui mesmo? Na... É, você revive lá atrás, mano. Ah, então pega o mocego de novo. Aí você vem de hamburgers. Vou pular aqui. Passa. Passou. Rapaz, aqui. Cheguei aqui. Metade da vida dos bonecos. O que manda é o item 460. Que caseta. Meu Deus. O matinho tá na frente. Vou usar um de novo. Ah, 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 ah. Caralho. Fudeu pra caralho. Tem que ir lá nesse carro. Meta, morro. Nossa, dá pra passar ali, hein? Agora é 30 segundos pra eu voltar pra lá. Olha quem, após tá aqui do meu lado, meu brother. Olha lá, pega o mocego de hamburgers lá. O bom é que o paladino... Quem que tá tancando? É um pala que tá lá? O cara usou uma bolha. Meu amigo... Pior que ele não tem nem espaço pra passar, né? Não dá pra passar por cima? Às vezes é mais fácil você ir direto neles, entendeu? Pra passar rápido. Corre em direção a eles pra... Uai, vou tentar aqui agora. Última tentativa antes do boss morrer, eu acho. Final. Será que vai ser de primeira, Jordan? Se tivesse apostado, hein? Não, mas eu falei em wipe no sentido da gente morrer. O wipe é de umas três. Ah, o wipe solo. É o... Ai, caralho. Eu morri duas já. Eu já fui umas três pro saco também. Eu volto a 1, tá tudo aqui já. Meu Deus, não sei. Não tem ponte por aí. Não tem, não tem, não tem, não tem. É. Caralho. Chega na pior. Vibrei, vibrei. Nossa. O bagulho aqui a gente não consegue bater. Eu vou atacar um machadinho de longe. Só pra ser feliz. Uh. Rapaz, eu vou participar do final da luta. Mentira. Vou até ficar aqui pra ver o final. Ver o boss morrer. Nice. Ô, Jordan, você tem... Ô, Kemp, você tá vivo aqui? Me revive. Tô vivo não, mano. Aí, velho. Vemos bagulho. Sair do Warfront. Ganhei o quê? Um fragmento de Azerita. Cadê meu item? Ah. Tem fragmento de Azerita também. Podia ter dropado aqui um item bom, hein. Vou pegar aqui agora. Jordan, torce. Não precisa nem torcer, porque qualquer item que eu ganhar já vai ser melhor que o meu. Mano, deixa eu ver se o drop tá pra Fúria. Calma. Fúria. Primeiro item 400. É. Caralho, já cumpriu duas missões aí. Que maravilhoso. Olha, veio um... Desemano heróico, né? É. É, mas já conta de uma normal também. O meu item... O item... Nossa, olha, é... Avante para a vitória. E o item 400. O meu item, velho. Em vez de vir um... O quê? Tem algum item 410 aqui? Deve ter algum item zoado. Ó. 435, 430. Aí ele vem justo o item que vai substituir um 450. Ganhei tipo 10 de item level. No item, né? Porque no coisa não vai mudar nada. Qual foi o item que ganhou? O Orixá. Mano, é isso aí então. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Gente, obrigado por ter participado também. Foi da hora. Foi o vídeo instrutivo. Reclamando dos RNG da vida. Mas foi bacana. Fui junto. Valeu, ale moçada. Tamo junto. Se inscrever, deixar o like no canal aí. É nóis. Vídeo sempre. Vídeo sempre.